Começamos o vídeo aqui, pessoal, embaixo do pé de amoras, já estava roubando algumas amoras já. E agora vamos ver o que o Canuto está fazendo. Olha ele ali! O que você está fazendo aí, pai? Deixa eu chegar mais pertinho. Está preparando as sementes? É, coloquei aqui no ano passado. Coloquei no ano passado aqui. Nossa, que legal! Vai ser muito bom! Que bonito! Eu gosto de plantar arroz aqui, mas a gente pega um pouco para plantar, mas eu acho bonito esse passarinho. O arroz fica aí dentro dessa semente? É, fica aqui, só caixa. Tira um grãozinho aí para a gente ver. É dar uns caixas. É dar uma caixinha, assim. Aqui é o varejinho. E o grão? O grão fica aqui dentro, né? Para tirar aqui é durinho. Tem que pôr no pilão, ó. Hum! É duro? Entendi. Tem que pôr no pilão para só ficar. Para tirar a caixinha, assim. Esse arroz aqui é um arroz doceco. Que legal! Tem umas calvinhas aqui. E você trabalhando junto, né, Petrúquio? Então esse é o arroz que você plantou, né? Calvinha pequenininha, assim. O arroz é o seguinte. Não tem como contar que é pequenininho. Você pega o punhadinho. Uma pitada de arroz. Tem que ver, viu? Ela está aqui para enfeitar, ó. Jorge, está aí, né? Jorge, está aí dentro. Está aqui para enfeitar, ó, Jorge. E aqui são mais covinhas. Você faz covinhas, assim. Você põe um punhadinho, assim, ó. Põe o punhadinho. Fecha com o pé mesmo. Você quer se põe na cabeça. Fizendo a polher. Vai ter um punhadinho, assim, ó. E para quem... E que você tem, assim, porque você já tinha plantado. Mas para quem não tem, pode arrumar onde? A semente, assim, qualquer... Precisa dessas roças aí, sempre os caras plantam, né? Só que essa aqui é arroz seco. É um arroz que você planta dentro da água. Entendi. Agora essa aqui é do seco. Vou fazer uma carreira aqui, ó. Tem que enfeitar aqui. Está bonita. Está esfriando, hein? Esfriando, porque chover. Esfriando. Meu filho plantava arroz, assim. Plantava aquela quantidade de arroz. Ele plantava melancia para o meio. Então a gente ia limpar o arroz e tinha que botar melancia. Que legal. Comer do arroz lá. Não sabia que tinha que bater no pilão. Que legal. É, gente. Tem um processo. Até ficar branquinho do jeito que a gente compra no mercado. Aquele arroz branco que a gente compra no mercado, ele já passou por vários processos, né? Ela já é beneficiada, hein? Ela já vai ter beneficiada, hein? Olha a uva ali, hein? Vê? Está bem bonita, bem verdinha. Olha, gente. Teremos muita uva. Já fica para o Natal. E com qual frequência você vai regar esse arroz? Ah, só duas por semana? Nossa, o cheiro verde está muito bonito. E as cabrinhas, mamando muito? Já vão fazer um mês já, né? Vamos ver, né? Vai fazer um mês e dia quatro, né? Nasceram quatro de setembro. Quatro de outubro. Vão fazer um mês. As bonitinhas. Tomatinho, gente. Que belezinha. Que belezinha. Cuidado, pai. Misericórdia. Como que é a lisa aqui? Senhor da glória. Pai do céu. Desucacetada. Sorte que você estava escondidinho atrás do mato. Daqui do ar. A baleta é que é barro. Tadinho. Ó, gente. A baleta que ele escorregou. Aqui também, ó. Sorte que eu não... Eu vou fazer uma lama brava. Eu limpei essa baleta hoje. Eu deixei esse barro aí. Deixei esse barro ali. A de madeirada. A botinha. Você pisa aqui a botinha mesmo. Tadinha da botinha. É, gente. Vai achando que a vida na roça é fácil. Eu vi falando pro pai fazer musculação. Pra fortalecer a musculatura. Esse estombo aí é perigoso. Hum, cheirinho de mato. Que gostoso. Enquanto isso, eu vou mostrar as cabrinhas que estão soltinhas ali. Belezinha, gente. Vocês vão adorar. Elas estão a coisinha mais fofa. E aí, esmeralda. E a pérola. Oi, bonitinha. Ó o chifrinho apontando já. Oi, boneca. Você tá bem? Vou jeito a ver, hein, meu amor. Olha o olho dela, gente. Coisa mais linda. Essa é a pérola. Aquela ali, esmeralda, que tem a manchinha. Né? Olha aqui. Você é fofinha. Ah, você é fofinha demais, meu amorzinho. A menina querida ali, ó. Olha aqui. Muito bonitinho. Os patos. Nossa, já está menor, hein, já? O pai já vai passar aqui no espaço. Travessa, Pet. Vamos. Travessa. Olha o seu modo, Jorge, hein. Hoje eu limpei tudo essa valeta aqui, tá vendo, né? Uhum. Por isso ela está com menos água. Eu tenho que escorreguei aqui. Fica liso, tá vendo, né? É. Você limpa esse barrinho aqui, ó. Uhum. Se você pisar, você escorrega, vai lá dentro. Uhum. Um matão aqui, eu limpei. É perigoso ter cobrinha. Você vem mexer com a ordem. Aqui tem cobrinha no mato. Essa é a cebola de cabeça, bonita? Tá mesmo. Isso aqui é a laranja fazedor, seu favor, né? A pontinha mudinha, joguei semente aqui, ó. Tem que plantar ela no copinho, né, do ladozinho, tá? Tá vendo? Aqui é a laranja fazedor, aqui na casca dela, né? Uhum. Fazedor da casca. Estava usando feio doce, lá eu joguei semente. A senhora, aqui é antigo, viu? É, né? Já dá pra dar saladinho. Então, aqui você já plantou todo o arroz? Como que tá aqui? Já foi tudo? Já plantou tudo? Ah, tá. Ah, você já mostrou no último vídeo. É. Tá bonito mesmo. Você mostrou pra gente. Esse melão é uma delícia, gente. É um doce bem doce mesmo. É bastante melãozinho. Acho que é melão do norte o nome. Aí o outro aqui, ó. Deixa eu sair. Esse aqui é melão do norte. Então, tá mais aí? E o Petruto só olhando. Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Com muito trabalho. A gente, o pai tá mais focado em plantar. Já fizemos várias covinhas assim, ó. E agora, bora acompanhar, né? O desenvolvimento desse arroz. Acompanhe para as próximas atualizações. Dá um tchau pra turma, pai. Dá um tchau pra turma. Tchau, tudo é bom. Vou continuar meu trampo aqui. Tchau, pai. Deus abençoe. Tchau, tudo é bom. Tchau, tchau.